A TV Fuxico conferiu o show da Restart no Mix Festival em São Paulo. E aí galera do TV Fuxico, tamo junto mais uma vez, cobrindo aqui, o show da Mix, a galera do Fuxico. Tamo cobrindo os bastidores, tamo vendo, viram o nosso show, vamos continuar isso da noite, tamo junto. Fuxico! A banda tem apenas 4 anos de carreira, mas é sucesso absoluto entre a galerinha descolada que viaja no ritmo da banda e sucessos como Levo Comigo, Recomeçar, Vou Cantar, pra você lembrar, entre muitas outras. Bom, deixa eu falar um negócio aqui. Tô falando por aí, vocês tão ouvindo direitinho aí? Tô falando por aí que eu... E durante os shows, Pelanza, Pelu, Koba e Thomas incrementam seu repertório cantando covers de outros artistas. E a moçada adora ver a galera do Restart criando versões personalíssimas de artistas como Skank, Jason Mars, Paralamas do Sucesso e até João Bosque e Vinícius. Conta aí galera, deve ser bem gostoso agitar os shows com grandes sucessos de outros artistas, né? Muito legal, né? A vida inteira a gente cantou músicas de outros cantores e a gente adora fazer covers. Sempre que tem Luauzinho, que a gente tá na praia, a gente toca várias músicas que a gente gosta. Mas assim, voluntariamente, só porque a gente curte. E a gente acabou trazendo isso pro show pra dar uma animada no público, pra dar uma animada na gente mesmo, porque a gente adora tocar essas músicas. umas músicas que a galera não conhece, a galerinha mais nova, mas é legal pros pais que estão acompanhando. E pra também apresentar pra essa galerinha que não conhece umas músicas mais antigas, também umas músicas que fizeram nas épocas dos pais e até o público da gente. É, pra dar essa bateca, né? É, pra dar essa bateca. É isso aí, ó. É, pra dar essa bateca? Que eu sinto que as récordas notam em qualquer lugar Nothing at all Uh 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 Aí Cumbinha, se liga só Gostei dessa brincadeira que se fez Se você continuar nessas mesmas notas Acho que dá pra gente dar uma viajada no sucesso que já rolaram por aí Liga só Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer Suportável, é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer Suportável, é dor incrível Oh, oh, oh Dá pra mim Seu amigo Nessa mesma pegada Será? É que sim, assim No vídeo eu tô por aí que eu vou lembrar Por isso a galera sabe também, tá? É assim Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 It's perfect Now you're home Oh Muito bom Legal, foi bom, né? Tá vendo? Vamos mudar um pouco o nosso estilo Continua nesse live, ó Sem se fazer assim Então chora, me liga e implora meu beijo Tomo Pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Então chora, me liga e implora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Será que tem mais? Bom, voltando então Pra acabar eu vou mandar um Não, não, não Que essa galera vai mandar certeza Rock and roll Que vídeo Vocês vão ver Puxa, Belão Eu quis dizer Você não quis Escutar E agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Mas Deixei de não saber O que ouvi de rar O meu erro foi crer Que estará o seu Você Bastaria Ai meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome não Me abandone Jamais Opa Antes de terminar Fica ai uma palinha da banda Cantando Menina Estranha Esqueceu Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei E foi assim que eu dei Vem Vem No De uma garota que só sabe Me estampar Vem Que idade eu aqui Aprendendo a dirigir Nem sei se vou me formar E ela diz Que um garotinho assim Que só quer se divertir Nunca vai te conquistar Ela não gosta da minha boca Vem falando no meu cabelo Eu tô fazendo bem o mesmo Estranho O jeito de falar Mas quando eu vejo a minha boca Mete a cabeça e fica louca É uma questão de tempo Até você se entregar Se entregar Eu conheci uma menina diferente Me apaixonei E foi assim que eu defendi Nunca pensei Que pudesse gostar De uma garota que só sabe Me estampar Já, já faz Faculdade E eu aqui Aprendendo a dirigir Nem sei se vou me formar E ela diz Que um garotinho assim Que só quer se divertir Nunca vai te conquistar Vem Vem Mais alto Ela não gosta Vem falando no meu cabelo É como sempre do meu estranho jeito de falar Mas quando eu vejo a minha boca Mete a cabeça e fica louca Ela tem mão de tempo até você se entregar Ela não gosta da minha boca Vem falando no meu cabelo Então é sempre do meu estranho jeito de falar Mas quando eu vejo a minha boca De cabeça e fica louca É uma questão de tempo até você Como é que é? Ixi Me namora Valeu! Valeu TV pro Chico! Valeu também TV pro Chico! Tá sempre fuxicando as coisas, né? É nóis! Um beijo pra você! Valeu! Ela não gosta da minha roupa Vem falando do meu cabelo Reclama sempre do meu estranho jeito de falar Estranho?